Olá, amigurumeiro! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer juntos essa estrelinha que é muito fofa. Essa estrelinha você pode usar em porta maternidade, você pode usar para decorar um amigurumi, você pode usar também para fazer móvel, fazer várias estrelinhas e pendurar o tema do seu móvel. Então, nós vamos começar com um anel mágico e seis pontos baixos no anel mágico. Depois dos seis pontos, a gente puxa, nós vamos fazer seis aumentos em toda a volta. Na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto e um aumento, dando 18 pontos. Na próxima, dois pontos e um aumento em toda a volta, dando 24 pontos. Lembrando que tudo isso está na receita do carneirinho, tá bom? E na próxima, nós vamos fazer três pontos e um aumento. Assim, nós vamos ficar com 30 pontos em toda a volta. 30 pontos, 30 dividido por cinco pontas, que uma estrela tem cinco pontas, então, 30 dividido por cinco pontas vai dar seis pontos para cada ponta. Seis pontos para cada ponto. Então, nós vamos terminar o nosso círculo com 30 pontos, cortamos a linha e puxamos. Fazendo esse arremate, pode deixar a linha assim, que depois eu vou mostrar para vocês como que a gente vai terminar esse trabalho. Vai reservar essa primeira parte e vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez o primeiro. Vamos começar com seis pontos no anel mágico e vamos até os três pontos e um aumento em toda volta. Eu volto aqui para mostrar para vocês. E prontinho, já temos aqui os 30 pontos no círculo 2. Nós vamos marcar, então, o último ponto. Na verdade, você faz um ponto e marca esse primeiro ponto. Esse vai ser o primeiro ponto da primeira ponta, primeira ponta da estrela. Nós vamos fazer seis pontos baixos. esses seis pontos baixos já faz parte da primeira ponta, da primeira ponta da estrela. Vamos marcar com a mesma linha de trás, nós puxamos para fora um pedacinho, para a gente saber que essa, esse é o círculo 2, tá bom? O círculo 2 é onde nós vamos começar cada ponta. Então, nós deixamos marcado. Colocamos um de costa para o outro, um círculo de costa para o outro e, então, nós vamos agora virar a peça e fazer seis pontos baixos no círculo 1. Nós fazemos seis pontos baixos. Assim, a gente já une o círculo 2 com o círculo 1. Fazemos os seis pontos baixos. Viramos o trabalho e vamos fazer 12 pontos baixos agora em toda a ponta. Seis pontos da frente com seis pontos de trás, nós vamos ter 12 pontos ao todo. Fecha o ponto e, agora, nós temos unidas o círculo 1 com o círculo 2. E aí, você conta para ver se a ponta está com 12 pontos certinho, tá bom? Vamos marcar aqui que esse vai ser o nosso primeiro ponto. Eu não gosto muito desse marcador, mas ele é mais bonitinho, então, eu uso ele para gravar o vídeo com vocês. Agora, nós vamos fazer mais uma linha, um ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer 12 pontos. 12 pontos baixos. Depois disso, nós vamos fazer dois pontos e uma diminuição. Isso vai dar um total de três diminuições. Então, no final dessa carreira, nós vamos ter nove pontos baixos. Dois pontos e uma diminuição. Dois pontos e uma diminuição. Dois pontos e uma diminuição. Na próxima volta, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Ou seja, nove pontos baixos. E na próxima volta, nós vamos fazer um ponto e uma diminuição. Três vezes. Um ponto e uma diminuição. Um ponto e uma diminuição. E um ponto e uma diminuição. Vamos ficar com seis pontos baixos no final. Cortamos a linha. Você pode fazer o arremate agora, ou você pode deixar para fazer o arremate das cinco pontas depois. Eu vou optar por fazer depois, porque eu vou usar a linha para fechar os buraquinhos que fica entre uma ponta e outra. Vocês vão ver daqui a pouco. Então, agora, nós vamos começar. Vamos enganchar o fio amarelo novamente no círculo dois. O círculo que está marcado. E aí, nós vamos começar seis pontos baixos. Fazemos seis pontos baixos. Viramos a peça. Contamos seis pontos baixos atrás. E fazemos mais seis pontos baixos. Viramos a peça. Vamos fazer mais uma volta de ponto baixo. Mais uma volta ponto baixo em cima de ponto baixo. Ou seja, doze pontos baixos. Sempre conta, porque se você pegar um ponto a mais ou um ponto a menos, não vai dar certo a sua estrelinha, tá bom? Agora, nós vamos fazer dois pontos baixos e uma diminuição. E repetimos o mesmo processo da ponta um. Repetimos esse mesmo processo quatro vezes. E aqui, a gente já tem as quatro pontas. Colocamos o enchimento. Posiciona bem o enchimento dentro da estrelinha. Posiciona em cada ponta um pouquinho de enchimento. Não coloca muito, porque senão ele vai ficar estranho. Então, coloca um pouco de enchimento em cada pontinha. Acomoda muito bem. Quando você sentir que ela já está fofinha, você vai enganchar a ponta amarela no círculo número dois. O círculo marcado. E vamos fazer a última ponta normalmente. Terminamos a última ponta. Cortamos o fio. E agora, nós temos as cinco pontas. Vamos colocar um pouquinho de enchimento na última ponta. E agora, nós temos as cinco pontas. E entre cada ponta, sobrou um buraquinho. O que nós vamos fazer é, na hora de fazer o arremate, nós vamos passar a linha na alça de trás de cada ponto dos seis pontos. Puxamos, puxamos, fazemos o arremate, colocamos para dentro, ajeitamos. E aí, nós vamos fechar o buraquinho sem apertar muito, para não deformar a estrelinha. Escondemos a linha. E agora, nós temos o arremate da ponta e fechamos também o buraquinho. Vamos repetir isso com cada uma das pontas. Passamos na alça de trás de cada ponto. Puxamos, arrematamos, levamos ela até o próximo buraquinho, sem apertar muito, para não deformar a estrelinha. Nós vamos fazer agora a costura, para fechar o buraquinho. Fazemos o arremate e escondemos a linha. Não se esqueça que essa amassadinha que a gente vai dando, vai ajeitando ela com bastante carinho, isso faz toda a diferença no final do amigurumi, tá bom? Então, dá uma amassadinha na ponta, dá uma ajeitadinha, coloca o enchimento com bastante carinho. Faça as costuras com bastante carinho também, sem puxar demais, para não deformar, sem deixar nenhum buraquinho também. E o resultado final fica incrível. Essa estrelinha, ela pode ser usada para móvel, fica muito linda, pendurada nos móveis. Também pode ser usada como um balão de estrelinha no porta maternidade. Pode ser usada como chaveiro, para dar de brinde para o cliente também. Ela tem mil funcionalidades, é uma estrelinha bem versátil mesmo. A primeira pode dar um pouco de trabalho, mas logo você vai pegar as manhas e você vai conseguir fazer ela bem rapidinho. E está pronta a sua estrelinha. Quando você fizer ela e postar, lembra de me marcar, porque eu quero muito ver como ficou a sua estrelinha. Um beijo, um queijo e uma rabadura. Um beijo, um beijo, um beijo.